Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Sou Ferraz, é... Mano, tu és quase o meu porteiro, mano. Sou Ferraz, o porteirozinho aqui do canal da Twitch, era do MuchaPTNight, mano, sempre aí, sempre. Vamos e mora. Boas, como é que estamos? AFP2K, para tu de rir ou não? LG Soldier, ah, estás a ver? Mano, puta é gordo, mas dá um calma, não é? Mas tem calma, não é? E dizer, ah pá, bucha, foda-se se já não lembras das merdas e quer estás velho. Mano, take it easy, take it easy, mano. Eu às vezes, tipo, lembro-me de algumas cenas, parece, o fim de semana também, em que tem, tipo, um bocadinho, ou um almoço ou um jantar mais à safoda. Eu, por exemplo, ou algumas cenas, tipo, lá, sei lá, tens, por exemplo, algum de vocês ter, Ah, ou sábado, nós almoçamos sempre cozido, a minha mãe faz sempre cozido, ou o meu pai faz sempre moelas, ou... Não sei, estão a entender, não é? Estão a entender aquilo que eu estou a dizer? Pai, eu não sei, eu creio que hoje em dia já não há tanto isso. Vamos ir para a casa da minha avó, Irmelinda, porque ela faz, tipo, sopa de agrião e... É, caralho, é só de itara, tudo bem. Essa informação, senão, a malta pode começar a estranhar um bocadinho. Portanto, estava eu a dizer que, olhando para aquilo que foram os jogos anteriores destas duas equipas, aquilo que eu estou à espera é uma vitória da equipa do Flux, mas, aparentemente, o Zimperial vai entrar aqui da melhor maneira. Double kill para verem. É, 4x4, sempre a dar o melhor dos resets possíveis desta mesma arma e excelente. Triple kill para ele a iludir. Também, aqui é a possível situação que nós temos, não é? Neste crossfit montadíssimo pela equipa do Zimperial. O jogador ainda da garagem ainda não vendeu de todo. Se quer um jogador não fora, dentro outro na conduta, a partir daqui eu diria mesmo que é mais muito obrigatório fazer save. Não percebo de todo este tipo de decisão sequer tomada ali por Phelps. Era descer da conduta, dar save, proteger-se, não explodir, ou não meter só, cortar quase como se fosse queijo fresco, tipo, às rodelas e meter só uma beca de sal e bomba, mano. E vai de embute, mano. É tipo, esquece, eu curto mesmo o molho, mano. Mas isso, pois, é só um gosto, né? Cada um gosta do que gosta. Há certamente mais volta que vai gostar. Há outra volta que não vai gostar aqui de todo. E olha, já foi encontrado. Alerker não há. Olha, Alerker PKPL. Dá na nuca. Do primeiro adversário, porta aberta. E imediatamente, VSM. Arma na mão e carreira no botão. Troca de testemunho. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Não percebi muito bem o que é que eles quiseram criar ali com a vinda daquele spam. Atenção, Adalpense. Olha aqui, Eni. O primeiro já tomou. Iai, ai. Vini por pouco. Que também não caía. Bem, está ali o jogador no entrelinhas aqui. Do lado, do lado. A porta tem que ser de Adalpense. E vai-se sozinho. Situação de clutch. 12 segundos para os completamente distintos. Tenta plantar aqui escondido, mas está com o pé completamente à amostra de... Não procura do todo ali o melhor ângulo possível e acaba por tombar Edi. Olha as brincadeiras. Mete Gis na ponta da W. Não é na primeira bala, mas sim na segunda ainda continua. Há haver pressão aqui pelo fora. Vamos ver se ele limpa aqui à direita. Não olha o ponto de encontro. Olha o ponto de encontro. Outro ainda falha. Bastantes balas locais e que por pouco a ter de intervir na ronda em questão. Sobrezinho e dentro da área. Só de cabeça mais uma pantufada por parte do BSM. Reparem bem naquilo que estávamos a dizer. A vertente tática à adaptação defensiva do lado dos Imperial é horrenda. Horrenda, horrenda, horrenda. Foi em vias de entrar para dentro do site. Mas atenção. Olha aquele que vai acontecendo mais uma ronda mais agressiva. No way. De Deagle. Ele que é sempre um perigo do lado de Imperial. Mas veio também aquela rondazinha básica. Aquela que tantas e tantas e tantas vezes acaba por acontecer. 65 vira costas momentaneamente. Vamos ver se não é a primeira que é a segunda. Começa. Ia conseguir manter-se na mesma divisão já há algum tempinho. Porque a cena é que... Não sei se sou eu que vejo os jogos de uma forma boeda diferente. Mas a realidade é que nós perdemos 4x2 contra o Leiria. E conseguires montar o melhor plano possível. Se não tiveres ninguém com qualidade para executar. Depois também não te serve de nada. Tem que haver um equilíbrio... Não tem que ser obrigatoriamente perfeito. Mas tens que montar um bom plano e depois teres bons executantes também. E ali é mesmo assustador. Porque, volto a dizer, tal e qual como aconteceu contra a União de Leiria. O Belen se entrou. Mano, a União de Leiria estava completamente ao papel. Uma primeira parte que o Belen tem feito. Nos últimos dois jogos fez. Mano, é assustador. 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 O Xidi, a minha Maria disse que... Disse se podes lá levar o preço é algo na Brandoa, na terça-feira, que ela faz-te o diagnóstico, se for preciso. Se for preciso fazer-nos em uma banquinha para te pagar o Uber. Podes ver na... É pá, eu diria que o mais fácil talvez é ir-les mesmo à página do CS Manager e... Há que eu já estou para dizer a mesma coisa. A malta que não tem, tipo, as páginas nos favoritos. Tipo, onde, por norma, são lançados os torneios. Mais vale acompanhar pelo CS Manager. Pelo menos tem logo o link direto. Pode se inscrever lá. Pode acompanhar as equipas. Diria que é o... Diria que é o mais fácil. Nós, rapaziada. Já percebeu o cabo-jogador aqui na porta. Agora fica na dúvida se ele está sozinho ou não. Olha aqui o xoderzinho. Arma Nuno e completamente ensanduixado. Vini. Eu dormi, tipo, hoje... Dormi o quê? Três horas e... Ah pá, e três horas e quarenta, mano. Três horas e quarenta foi mesmo, tipo, horrível, horrível, horrível. Tu boé da dores na cena de boé da dores no pescoço, meu. E por isso é que eu tremei o... O meu Flexiban. Eu tenho quase... Eu já... Eu comecei a streamar, tipo, ali às sete e... Sei lá, fui lá com vocês para aí às sete e quarenta e cinco. Por aí, mais coisa, menos coisa. E, pá, já estava a sentir, tipo, os olhos boé da... Apesar de hoje sinto-me mesmo boé da cansado, boé. Falta de sono. E... E aí, pá, vou-me começar a babar já. Já sinto que algumas palavras já me estão a começar a escapar também ali uma beca. Para já, em termos de raciocínio, vai estando tudo aqui minimamente ok. Pronto, mas estamos aí. Estamos aí na loucura sempre. Duas praticamente. Mano, acordei todo enresinado e eu... Ai, é, mano. É assim... Era para aí o quê? Era para aí cinco e cinquenta, uma merda... Ai, é, mano. Não dormi um cagalhau. E depois não consegui dormir mais, mano. Foda-se. Fiquei mesmo... Pá, fiquei deitado. Mais que não seja, tipo, o quanto descansar uma beca. Não sei até que ponto é que, tipo, naquela do fechar os olhos e não sei de quê possa ter dormido mais... Sei lá, tipo, dormi mais dez minutos e voltar a acordar. Se bem que eu não me recordo, mas... Esquece. É impossível. Pelas primeiras aulas eu, tipo, não me chatearam muito, estás a ver? Mas era certinho. Chegava lá. Punha a mesa. Punha a mala em cima da mesa. Dormia à primeira hora. Vamos embora. Tocava para o intervalo. Eu... Alguém me acordava. Eu ia para as escadas. Arrochava nas escadas ao lado da sala. Na próxima sala. Bora. Ia para uma, mais uma. Essas duas primeiras horas eram sempre isso. Se pediam ali os extras ou não. É que eu também tentava-me safar ali e fazer ali mais uma grana, mas era... Foda-se. Foi por demais. Bora. Nós aqui. Mais uma rondinha. Mais uma tentativa aí. Neste caso, a equipa do Semperial a tentar trazer aqui um empate do resultado. E vésse. Vai receber. Braço aberto. O primário já tombou. Onde é que é? No segundo. Já o ouviu. Desce sentido a conduta, pessoal. Está aqui comigo. Crossfire montada. Adelope. Nas costas das rampas. Aponta para o sítio. Certo. Mas... Deu-se à morte. Não há tempo. Uma mudança, não é? Ainda estamos a jogar apenas o primeiro mapa. Olha os deus. Olha os deus do céu. Olha os deus do céu. O primeiro é dele. Já encontrou mais dois no telhado. Tenta agora. Pernas para o que quero. Vai abrir. Decente. É quem sei por cima. Desjoga com maior agressividade aqui o do fluxo. Diz que... Vemos os jogadores do fluxo aqui até. Pode vir a ser aqui muito, muito, muito crítico. Vai queimar. Vai queimar. Vai queimar. O primeiro já tombou. Um por um agora o segundo. Está exatamente ao mesmo lado. Vem aqui das costas. Vem das costas. É, viu? O que é que ele está a fazer? O que é que ele está a fazer? Em vez de vir para trás. Dá-se à morte. 40 segundos agora. Um jogador adversário pelo menos no lobby. Outro pelo fora. E é isso que PKPL vai tentar entender. E... Tinha que ser. Quase, quase, quase um drive-by. Bem, em modo Spider-Man. VFM. Dentro do bom site do A. Atira-se aqui para o meio da praça. Literalmente. Bem, que grande caldeirada que nós vamos tendo aqui. Que verdadeira caldeirada. Encontra agora o homem da bomba, bem. Isto é uma... Chevarinho para a ponta de lança em direção aqui. Este pomo site do A e vem. Vem aquela primeira vaga. E o primeiro. Toma as mãos de Felton. Alguém precisa obrigatoriamente de fazer aquela multi-kill. Mais voltar do que nunca. 3 por 1. Vantajoso para a equipa de Imperial. 4 para 2. E vai mesmo o overtime nesta partida. Falta apenas VSM. Bem, uma frieza gigante pela equipa de Imperial. Mas depois, na lei da bala, acertaram praticamente tudo. Aquilo que havia para acertar. E não vai. Não vai ter hipótese. Overtime. Nesta primeira mapa. Vamos ver. Vamos ver se pinta. Vamos ver se pinta aí dessa maneira. Olha para já. Arranca bem. Arranca aqui de ADLP para Annie. Smoke Criminal. Lá vai ele. Ainda não nos deu. Ainda não nos deu aquela super play. Pelo meio da smoke. Há pouco foi uma entrada muito, muito, muito boa em direção a este bom site lá. E aparenta querer novamente aprofurar a defensiva pela zona das rampas. Vini vai chamando os seus cobridos de equipa. Atenção ao VSM. Atenção ao VSM. Não vai ficar branco. Não leva a lei com o spam. Apenas treino 1 por 1. 3 para 4 do lado da equipa do Fluxo. Mas é uma rotação muito... Pois aquela terceira ronda pode ser muito mais crítica. Isto falando não só, mas principalmente quando estás a defender. Fluxo deve estar aqui completamente à rasca. Pessoal, já mandámos ali ao lixo 3 oportunidades. Olha o chão de arrozinho. Olha o chão de arrozinho. Mas no caos. E ainda mal ou bem consegue vencer aqui mais um duel. Phelps respondendo a mesma moeda. Mas é um 2 para 4. Pode desbloquear a ronda aqui. É o que vai tentando. Mete a moziga do tubarão. Olha o chão de arrozinho. Já avistou. Isto tem que ser praticamente no limite. E por falar de no limite foi quase avistado. O candarmo daquela M4A1S. Não é a primeira. Agora a segunda. Cheio o primeiro. É dele o segundo. Para PKPL13. Portanto já saiu algum dia certo. Ou seja, para sair de facto ali os stickers. E ok. AWP em dia. Vamos embora. Vamos embora da AWP em dia. Por mim está tudo mais do que ok. Espera aí. Espera aí que eles já estão quentinhos. Isto é a grande final. É a grande final. É ginginha. Ginginha para a esquerda. Ginginha para a direita. O jogador no fora. Rampas. Não há nada. Eles podem. E até diria que era aquilo que era. Podia fazer aqui um bocadinho mais de sentido. Que era encurralar por completo o jogador que se encontra perto do CT. Mas se eles se mostraram desta maneira. Para tomar. Parimai. Meu Deus do céu. Como é que é possível. Estas são aquelas situações que são mesmo daquelas coisas que eu não consigo de todo entender. Vamos ver se entende aqui mais uma ronda à equipa de fluxo ou não. E agora saia simplesmente jogar com o tempo. 3 para 1. Sinta-se de clãs para a vida. Ele sabe que a jogadora da QT alqueste o mesmo jogador que ele tenta. E imediatamente em tanto tempo vai obrigá-lo a reinventar-se um bocadinho. E veio a cena do UD que na minha opinião já vem Boé da Tarde. Por exemplo. Porque ele sempre recebeu o Pidge. Ele nunca teve de fazer. Mas eu já estou a falar. Isso aí é inacreditável. Uma cena. Eu acho que nunca mais ninguém na vida vai conseguir fazer uma cena sequer parecida com aquilo que ele fez. Mas eu acho que ele já estava meio estagnado há algum tempo. E que perdeu um bocado a sua própria essência. Porque tornou-se demasiado empresarial na minha opinião. Se calhar há pessoas em que se eu me meter por exemplo num stress qualquer. Muito possivelmente mesmo que eu não tenha razão. Se calhar vão ficar do meu lado porque gostam do meu trabalho. Agora imaginem isso numa escala mundial. Que foi a malta chegou ao ponto de acreditar que a CSTB ia abaixo para anular o Gaulês. E tipo isso não tem nada a ver. E essa merda acontece desde os Open Qualifiers. E isso acontece porque os jogadores saem. Mal o jogo acaba saindo logo do servidor. E aquela merda manda a CSTB abaixo. Ok. Mas não fazia mais sentido essas marcas se unirem a MDS mais Beto no Miguel. Opa. Não porque imagina. Isso era... Não porque isso era estar a desvirtuar um bocado as coisas. Porque repara. O tipo de transmissão que o Gaulês faz. Não tem nada a ver com o tipo de transmissão que a BTS faz. Mas portanto... É... Isso aí... Fala galera. Desculpa atrapalhar o vídeo de vocês. Mas eu tenho um recado muito importante. Agora o canal AliArts junto com a Face City são parceiros. E eles nos deram a oportunidade de criar um clã do canal aqui pra vocês. E o mais importante aqui do clã. Que além de você jogar aqui dentro do clã. Você pode vir aqui em tabela de classificação. Você vai ver aqui as premiações. Tem premiação de top 1 até o top 20. Você pode ganhar pontos. Ou também ganhar skin pra quem ficar em primeiro e segundo lugar. Fechou? Essa é a primeira season aqui. Lembrando que esses pontos aqui você pode trocar por índices da Face City. E também por skins. Então você só tem a ganhar. Fechou? Te convido aqui. Link tá na descrição. Participa do nosso clã. E dê essa força lá pro canal. Tamo junto e continua com o vídeo. Nós. Chormuxa! Como é que é uma puta ruzica? Como é que consegue streamar o jogo? Nunca me aparece no OBS. Se tiver o anguishito ligado. Tens que ter uma... Tens que ter nas launch options. Tens que ter o comando do third party. Third party software é... Mais allow... Eu não sei agora de cor. Mas eu acho que é... Mais allow underscore third party underscore software. Qualquer coisa dentro disso. Faz a pesquisa no teu Google a dizer... Mete... Allow third party commands. Launch options. Ou uma merda assim qualquer. Pronto. E há-des de encontrar. Tens de meter. Pronto. Há sempre essa solução de estar a ligar o anti-sheet da Faceit. Mas eu acho que não... Acho que está longe de ser aqui o ideal. Mas... Né? Se tiveres a jogar Faceit tudo bem. Mas se quiseres ir bater ali um MM. Depois aí as coisas ficam um bocadinho diferentes. Como é que estamos, padrasto? Padrasto do Noop. Tanto de risco e por aí. Como é que é? Desculpa. Estava só aqui a mandar uma... Uma mensagenzinha. Lembrei-me de uma coisa. Não entretanto. Foda-se. Estava a ver ali uma cena do torneio. E lembrei-me que... Lembrei-me que fracassei. Porque eu devia ter mandado ali uma mensagenzinha também sobre uma outra merda. E o teu Belenenses como é que ficou? Pô, a Robelena. Merda. Perdeu. Perdeu em casa. Perdeu em casa 2-0 contra o Torriense. Jogámos bem na primeira parte. Acabámos o jogo por cima. Mas derivado ao facto também da equipa do Torriense estar a controlar o jogo. Apanha-se a ganhar 2-0. O primeiro golo marcou contra a corrente. De verdade seja dita. O Belen estava por cima quando eles marcaram o 0. Infelizmente tem sido muito o resumo dos jogos do Belen. E depois o da Geren contra-ataque. Aliás, o Torriense ainda podia ter... No final ainda podia ter espetado mais 2. Pelo menos mais 1. Certinho. Não vamos falar. Exatamente. Não vamos falar. Foda-se. Que ganho da que ganhou, mano. Foda-se. Ah, mano. Foda-se. Eu não... Mano. Eu dei a... Quer dizer, não era a solução. Eu partilhei aquilo que alguns de lá mereciam, mas... Não é a melhor solução de todas. Pá, mas foda-se. Sabes que eu tenho essa... Sabes que essa é a opinião que eu tenho. Mas há boi da malta do Belen. Está a esperar... Mano. Mas eu vi a malta... Vi a malta... A dizer que ele tem que se despedir e não sabe o quê. Pá, ele já teve algumas decisões que são questionáveis. Eu acho que aí concordamos, não é? Toda a malta que é do Belen vai concordar que ele já teve... Já teve algumas... Algumas decisões, pá, super questionáveis. Mas, repare, se eu olhar... Principalmente para estes dois... Não um só, mas... Se eu olhar para estes dois últimos jogos do Belenenses... O Belenenses contra a União de Leiria entrou... A estratégia funcionou. O Belen anulou o Leiria por completo na primeira parte. Pá, aí até aos 40 minutos. Não foi? Pá, aí 30 e tal, 37 minutos. Os primeiros 37, os primeiros 40. Quase a primeira parte completa. Mano, o Belen... Top. Jogou bem. Correu, marcou. Dominou o jogo. Depois, mano... Mano, tu podes ser o melhor estratégia do mundo, mano. Se não tens matéria-prima... Se não tens bons executantes... Mano, tu não vai dar. Não vai, esquece. Não tens hipótese, mano. Não tens hipótese. Hoje, igual. Doutra Torrense. A estratégia que ele montou para o jogo funcionou outra vez. Eles estavam... Depois, esteve ali, em três jogos, teve duas vitórias... E a coisa ia balta... Epá, pô, espera aí. Que existe tudo, mano. Finalmente, vamos ter a equipa a jogar porreiro, mano. E ele meteu a equipa até a jogar bem. E volta e meia. E tu tens... Tens muito tempo útil em que o momento se joga... Pá, jogam um futebol minimamente agradável. Só que, pá, aí a boeda curto... É os passos boeda curtinhos. Mas enfim... Pronto, é pá, é o que é. Chega! Chega! Estamos ao puto aqui, desânia! Como é que estamos de novo vizinhos grandes? Chega, Tini! Estamos aí, risco! Bota, junta-te aí à malta, mano. Estamos a ver a equipa dos fluxos a despedaçar os imperial completamente ao meio. É assim... Eu acho que vais a ficar rico, mano. Podes é meter a casa. Podes é meter... A próxima jornada é contra quem? A próxima jornada é marítimo ou não? Não. Próximo é marítimo? Acho que não. Acho que o marítimo é depois. Ó, estou a fazer conclusão. Deixa eu dar a ver. É marítimo, é, é marítimo, é. Ok. Acaso, pensava, estava aqui na dúvida se era já a seguir. Se há o Belém. Mano, o campeonato do Belém começa a seguir a do marítimo. Entre aspas, né? Porque o Leixões está para baixo. Apanhas o... O Benfica é super inconsistente. Essas equipas B... Mas nós de fora levámos uma tareia que não foi brincadeira. E pedimos até que nesse vídeo mais golos. Apanhas o... Ou é o Amir? Eu não sei qual é que é o... Não, o Amir é o titular. Não é? Pois o Samuel... O Samuel era da Sanjuanense. Não era. Ou estou a fazer confusão. Deixa eu ver. Não, não, não. Aí aparecia a Boé, meu. Deixa-me lá ver. Onde é que está aquele da... Sanjuanense. Não, o da Sanjuanense é Pedro qualquer coisa, creio eu. Deixa eu ver. Estava lá o ano passado. Espera aí. Não. 22-23. Onde é que ele está? Ui, ah, é o Pedro Mateus. É parecido, é parecido. É, vai dizer, mais ou menos. Mais ou menos. Ah, está no Feirense. É, está no Feirense. Era o que estava na Sanjuanense. Chegou a fazer grandes exibições o Pedro Mateus. E, ah, o Santa Clara está forte. O Santa Clara está... O Santa Clara, desde o início, é projeto para subir, não é, também? Eu lembro-me disso. Eu lembro-me porque eu, quando estive de férias o ano passado, quando eu estive em Ponta Delgada, eu fui ver o quê? Eu fui ver o Rio Ave. Ver o Rio Ave Santa Clara. E, ah, o Santa Clara Rio Ave, neste caso. E, pá, e apercebi-me dessas situações. Aliás, estive lá, estive lá na palheta, lá com uma malta do Santa, a trocar stickers e não sei do quê. Não é o sticker do Major, mas é quase. Eu também faço coleção desses stickers. Sabe, tenho quase, 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 quase de todas as equipas em casa. Mas, e aí, eles também me falaram um bocadinho sobre esse, sobre esses stress com o assado. Aliás, acho que até já vem mais de trás. Não é só do ano passado. É entrar na seita, na seita que dá, exatamente. É pá, não há outra, não há outra hipótese. É a realidade. Agora, também a realidade era aquilo que eu ia há pouco dizendo, que é, estou daqui a contar com a vinda desta mesma arma aí, no limite do meio da Smoke Phelps. Smoke Criminal, outra vez, chama-lhe um figuinho. Insistência ainda assim pela equipa de fluxo na zona do conector. Está completamente a sor, mas já passou o sinal de cortiça a aproximar-se ali da jungle. Vê se o timing é bom ou não, mas já está a sentir, está a sentir em trade. Um por um apenas. Continua ainda a ser vantajoso para a equipa de Imperial. E é em direção ao Bombe Saito Benchai. Apenas de 5-7. Vamos ver se leva ali com spam na boca ou não. O timing! Foi por pouco que não encontrou o perfeito timing. Agora deu-se à morte. Ai, meu Deus do céu, a dar-se à morte. E para ele estar ali a voltar para trás. A partir da bomba, ainda não apareceu. Mais uma para a Zebi. Triple kill é aquilo que ele procura. Nesta reta final de décima rondinha, vai-se de mira completamente afiada. Do outro lado decente. Pode ser. Dar-se à morte. Isso aí! Acende aqui. Mano, aquilo... Se eu tiver de assinalar a culpa a um treinador, eu só ocupo... Tem que ser obrigatoriamente ao Bruno Dias, porque foi ele que montou a equipa, não é? Nunca na vida eu posso apontar, seja o que for ao baixo país. Mas pronto, é pá. Continuo a dizer que é um... Eu continuo a achá-lo um treinador competente e super decente, não é? E aqui... Aqui pagou caro... Pagou caro uma péssima preparação de temporada, mas pronto. É o que se arranja, é o que se arranja. Nico, como é que estamos? Estamos em risco ou não? Sou eu, o Chagata. Como é que era? Sou eu, o Ricardo. Quem é o maior? Quem é o maior? Sou eu, o Ricardo. Vou estarem por ti dos mãos. Quem quiser lá passar, já sabem. Preparem as carteiras para pagar uma cervejinha aqui ao gordinho. Faça o barulho! Já tinha perguntado hoje e não tinhas dito nada. Oh, mano, eu não sabia se já podia dizer ou não, mano. Não sabia, caralho. Mas com o orçamento que o Belenense tem, fica difícil fazer uma equipa competitiva para a segunda liga. Oh, pá, aos imbras, mas... Foda-se. Fica difícil também porque... Mas olha lá, a partir do momento em que tu sabes que não vais ter dinheiro e... Depois é a cena da... Não, o Gregório recebe o Eben, és maluco. Está a falar do Gonçalo, do Gonçalo Gregório. Mano, o Gonçalo Gregório já não tem ele e ia receber o Eben a dinheiro, és maluco, mano. O Belen não tem dinheiro para pagar ao... Sim, mas é assim, depende. Lá está. Se tu mantivesse a mesma equipa, por exemplo, e se pava... Ias estar a poupar num lado e se calhar já dava para... dava para teres um jogador tipo a receber seis mil e tal para rex, uma merda assim qualquer. Cinco mil, seis mil. Que essa malta... Foda-se. Eu lembro que o Mateus também... O Mateus na altura também foi oferecido ao Belen. Mano, e as exigências que ele fez foram só... Mano, é impossível. Impossível. Tens que vir à margem sul, louco. Olha, por acaso, eu tenho que ir... Vou para aí. Olha, antes de... Ainda tenho que convidar com o BHT para saber a que horas é que eu depois vou ter com ele. Vou de carro com ele depois para Portimão. tem que ir ter com ele. Eles acabaram por... A equipa deles o mesmo nível de reforço e afins não... Eu pelo menos não gosto. Acho que a equipa é um bocado merdosa. Mas... Mas já nem digo nada. Foda-se. Vá, 3, 3. Vá, 3. 3. Esticar a corda mete 4, mas 3 é um bacante. E é isto. E é basicamente isto. Portanto, é... A malta é que gosta de monopolis. É, caralho. E bora. Está aí a juntar-se a malta. Está aí a juntar-se a malta do Penafiel, pá. Penafiel tenho saudades da Cliquefiel. Grande Cliquefiel Arena. Foda-se. Bons torneizinhos lá. Sem dúvida. Porra. Torneizinho com máquina de fazer pipocas e tudo. Poxa, dava para tudo. Olha, mano. Dá para tudo. Isto aqui é impossível. Isto aqui virou um passeio autêntico. Isto é conectará. Isto é truco da cobra. Eles querem... Agora com esta mola se calhar já muda. Agora aqui se calhar já mudou um bocadinho. E o primeiro sai a favor da equipa de Imperial. E sobre as mãos de Phelps. Ora, cá está. Pode lhe dar agora o truco da cobra. Zé olhar o homem da bomba. A guerra e vai embora. O jogador da ladra. Já encontrou este primeiro adversário a salvar o seu companheiro de equipa. 4 para 3. Vini. 18, 19, aliás, de HP. Lado a lado começam-se a juntar aqui os jogadores da equipa de fluxo. O primeiro já tombou e agora a trade. Aparece, não aparece. Apateou. Da backside a tentar segurar e dá a cobertura ao seu companheiro de equipa. Ainda a ronda viva. Trade 1 por 1. Annie sozinho em clutch. 1 para 2 de AWP. Não há spam à arma para apanhar do seu companheiro de equipa, mas pode estar aqui algum adversário em close range. Nós pelo X-Ray. Vamos acompanhando e acompanhando. Crossfair montado. Um jogador no Pilar já vendeu a sua localização. Não faz a menor ideia onde é que está o segundo jogador e por causa disso vai limpando todos os possíveis ângulos. Olha a baitaria. Ele já percebeu o VSM. 13, 4... E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Tchau!